É isso aí pessoal, essa aqui é a Ponte dos Barreiros, oficialmente chamada de Ponte à Tribuna. Ela vai paralela à Ponte Ferroviária, da antiga Estrada de Ferro, Solucabana. E aqui, vai baixo a Serra do Ar. Essa linha férrea, ela vai até Samaritá. E esta ponte é muito utilizada pelos moradores da área continental de São Vicente. Sardim Rio Branco, Quarentenário, Maitá, Marque das Bandeiras. É isso aí, a ponte chamada Ponte dos Barreiros, hoje chamada, o nome oficial é Ponte à Tribuna. É isso aí pessoal, grande abraço e até a próxima.